A ameaça é imprevisível, violenta e rápida, mas nós somos mais rápidos. Preparados para responder em qualquer situação de emergência, nós somos aqui que reage no Force. Fazemos ponto da Force Protection Battalion e respondemos a diversas situações e ameaças num curto espaço de tempo. Nós treinamos e estamos preparados para garantir a segurança e o normal funcionamento das operações no Aeroporto Internacional de Cábulo. Conferimos proteções altas de entidades ou reagimos a situações de emergência, seja de ataques diretos, ataques indiretos ou ataques completos. Música 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 Os procedimentos e treinos que executamos são essenciais para salvar vidas. Simulamos estações de combate, impondo elevados níveis de estresse. Doplacamos os conhecimentos adquiridos no Tactical Casuality Combat Care. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma